O Presidente da República for salário 13º para ex-titulares, ex-membro órgão soberano, inclui funcionário público Cira, Toulon Cira, festeja o Rombot Natal com a família. O Presidente da República, José Ramon Zorta, informa assunto para ir à visita ao Hospital Nacional Guido Valadares, terça-feira. O salário 13º para ex-titulares, deputado, inclui membro do governo, a ajuda a ser a família Umelaran e lá os puxos, a viajar para estrangeiros. O 13º mês vai funcionar, a aula e o comentário vai dar ajuda a ser a família, a loja, o carro, a paciência, a Bálica e a Austrália vai ajudar a ser a família, a aula e o comentário. Se a aula tem, se é institular e é direito para o 13º mês, mas o hulo, a 1º é o 13º mês e a aula precisa, a aula precisa, a aula. Quando o cimo, o carro é, a aula tem necessidade, ele nem é aplicado a institular, se aplica o titular ao cimo, mas a fala é que ida das sarténia huluca, nunca gasta a aula com a 13º mês, E o fogo, não sei, foram nada, o fogo, elementos, etc. E lá, o dia, é o mês de dez e cego... E não toma aqui a lada, agora, a ajuda, e lá, a conta. E agora, está o nota, o item, o entrega, 50 dólares, o item, 20 dólares, e isso. Não é antes, não é, e a Lauren Sanulo Reis se lima fula em dezembro, não é, se o Estado não promulga uma lei, o senão do governo constitucional, quando vai ser o salário 13º, vai ex-titulares, ex-membro do órgão de soberania. No servidor administração pública, não vai funcionar o ciracelo. Reportagem febreana do Santos, Celestina Falo, Televisão Timor Pós. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON